Você quer entender como o site de previsão de ondas Sunfiguru realmente funciona? Esse vai ser o tema desse vídeo. Muito prazer, eu me chamo Diego e aqui nesse projeto você aprende a como se tornar um mestre na arte de prever onde e quando surfar. E com esse conhecimento você vai ter mais sabedoria, clareza, para escolher onde e quando surfar no próximo suel ou na sua próxima sessão de surf, seja com a sua intenção de evoluir o seu nível de surf, seja com uma intenção apenas de se divertir. Saber com clareza onde e quando surfar é a peça chave, é uma peça fundamental para você deslanchar no surf. Me apresentando melhor, eu me chamo Diego, sou oceanógrafo, sou surfista e criador aqui do projeto Mestres das Previsões, que é o projeto que te ensina como se tornar um mestre na arte de prever onde e quando surfar. Hoje nós vamos falar do Surf Guru, vamos então para o conteúdo. Abri aqui o site Surf Guru, eu já adianto que eu pago aqui o Surf Guru, eu tenho a licença Pro para poder ter outros recursos de outros projetos que eu estou tocando aqui em paralelo. Então não estranhe se você ver algumas coisas diferentes aqui, eu vou acabar mostrando toda a funcionalidade do Surf Guru. Mas vamos entender então que o Surf Guru vai ter como vários portais a parte de previsão e a parte também de notícias e vai ter uma parte também voltada para a natureza. A gente vai acabar falando apenas da previsão, nós não vamos entrar em outros detalhes. E quando você entra aqui na página central das previsões, eu já sempre começo aqui o meu site com, sempre que eu abro o Surf Guru já acaba entrando aqui na Joaquina, que é a praia mais próxima da minha casa, é a praia que eu analiso as previsões justamente por estar muito mais próxima de mim. Mas a depender de onde você estiver, primeiramente você pode entender que você pode escolher aqui por país, estado, então cidade e então praia. Você pode, por exemplo, aqui mudar para outra cidade, aqui dentro de Santa Catarina mesmo, escolher outra praia, por exemplo, Itajaí e Praia Brava. Ou você pode também até mesmo ir para outro estado, por exemplo, vou lá para o Pará, vou para Salinópolis e posso pegar aqui, por exemplo, Praia do Atalaia, posso pegar outras praias, outros estados e aí seguir com as minhas análises aqui e planejar o meu surf. Beleza? Vou voltar aqui para Santa Catarina, Florianópolis, Joaquina, que é a praia onde eu estou agora, próximo de onde eu estou, é onde eu acabo olhando as previsões e aqui vai para a primeira dica bem fundamental, que é você sempre ter consistência na hora de analisar uma previsão de ondas. Sempre escolha a praia, aquela que tem uma configuração parecida com a sua, um grau de exposição à ondulação parecido com a sua. O que isso quer dizer? Por exemplo, olhando por esse mapa, o grau de exposição da Joaquina é para a entrada de ondas de leste, sudeste, sul. Consequentemente, se eu quero olhar para as previsões de ondas, mas eu não moro na Joaquina, mas eu moro em outras praias que não tem aqui nos modelos de previsão de ondas, eu posso buscar essas praias que têm uma configuração parecida com a minha e aí posso fazer as análises. Eu moro aqui mais para o meio da Joaquina. Eu posso aqui, então, escolher a praia que mais se aproxima da configuração de onde eu estou e, no caso, para mim é a Joaquina. Outro detalhe é você se ligar quando você estiver vendo as previsões de ondas, se você está vendo uma previsão oceânica, isso quer dizer, os dados vindo lá de alto mar antes das ondas chegarem na praia ou se você está olhando diretamente para uma praia, uma condição mais próxima daquilo que você vai encontrar com relação ao surf. Quando você olha, por exemplo, uma previsão mais oceânica, você vai acabar notando aqui que vão ter diferenças com relação à altura e direção de onda quando a gente for começar a olhar aqui para as praias mais especificamente. Então, sempre se liguem também quando vocês estiverem vendo previsão de ondas, se vocês estão vendo a previsão em um ponto mais oceânico ou na praia, onde você está surfando. Eu vou focar aqui, então, voltar aqui para a Joaquina para a gente começar a falar sobre isso, sobre as praias. E aqui, quando você coloca a praia da Joaquina, você começa a entrar mais para águas rasas. O que acontece é que, na águas profundas, as ondas não passaram por todos os processos que eu já expliquei em vários outros vídeos. Então, você vai ter uma característica de onda e conforme a onda vai entrando nas praias, vai chegando mais próximo das nossas praias, elas vão passando por várias transformações, incluindo mudança na direção de ondas, alteração na altura de onda. Então, por isso que a gente vai notar a diferença. Eu botei agora a praia da Joaquina e aqui, então, a gente já tem outra cara de gráfico, um pouco mais conservador, aqui com relação às informações. E é sobre esse gráfico que a gente vai acabar batendo um papo. Aqui em cima, começando, então, o sistema de medidas, ou métrico ou o método inglês. Basicamente, quando a gente fala em métrico, a gente está falando em ondas em metros, vento em quilômetros por hora e temperatura em graus Celsius. No inglês, a gente já está falando em pés, velocidade nós e graus Fahrenheit. Isso é para quem está acostumado com essas medidas, né? Como grande parte da galera aqui está acostumado com métrico, a gente mantém métrico. A gente pode ver as informações de forma gráfica, como todos estamos acostumados, como a gente está vendo aqui, nessas formas gráficas mais comuns. ou a quem goste de ver em forma de tabela. Você também pode ver em forma de tabela, se esse for o seu desejo. É uma forma também de ver informação. Você tem números mais direto. Ao invés de você ter aquela representação gráfica, você tem números. Para quem gosta desse tipo de representação, é uma possibilidade. Aqui, sumário de ventos, sumário de vagas e do vento marítimo, sumário de suel A e B, e várias outras informações.